Música Ah, e o negócio da fecha surpresa aqui, não foi surpresa Olha aí a gente, ó, consui Então acho que valeu assim, ou que eu acho que é como... Ah, sim Ah, já tá gravando Oi meninas Voltamos Pra fazer mais uma tag pra vocês E dessa vez eu é que vou responder, né, coitadinha de mim Espero que as perguntas sejam boas Pois é, então vamos lá, né Pra não ficar muito grande esse vídeo Vai, começa Minha pergunta Ela fala muito baixo, meninas, minha filha Agora, pra gravar esse vídeo tem que falar um pouquinho mais alto Ah, tá bom Senão ninguém vai escutar na casa A gente tem que fazer de novo e cortar lá, porque eu já falei a pergunta Vai, repete Primeira pergunta Qual a minha comida preferida? Pizza Ah, não, tem também miojo Que eu dizia que era miojo, tu gostava muito Gostava Já mudou Pizza ou pasta? Macarrão Disastro Disastro, meninas Ela morou no Brasil aqui, ela muda os gostos e eu fico sem saber Qual é? Agora tem isso Qual é? Iaxoba É, Iaxoba é a mesma coisa Iaxoba com miojo Nada Davi, miojo É miojo É miojo Iaxoba é Iaxoba Tá bom 1 a 0 pra tu Diga que eu tenho mais medo, morrer em queda de avião ou de tiro Você tem mais medo? Sim Eu penso que é de tiro De avião De avião também, não sabia, porque tu parecia tão tranquila hoje Não, eu sou tranquila, mas se for pra morrer no avião é pior, né? Eita, corta isso Não é, não posso Porque, é, quando o avião tá lá caindo, você fica no desespero vendo que você vai morrer E no tiro não, leva um tiro pra qualquer um Depende, nem sempre Mesmo assim, eu prefiro morrer de tiro Tá bom Ok, então eu prefiro isso, meninas Tá, terceira pergunta Minha série favorita Ai, meu Deus Ela já me falou um monte de vezes, mas eu não lembro o nome Casper, tá com o meu nome da série Vale dizer sobre o que a série fala Não lembro, porque eu não assisto muito Ah, já sei, aquela dos médicos Doutor, é, Grayson Arthur Finalmente, acertei uma, meninas Minha música favorita do momento Ah, meu Deus Como é que você vê? Tu tem um monte preferida? Silvana e Simara Posso dizer o nome da cantante? Não Tu não sabe o nome, mas eu te mostrei a música hoje Mas você sabe qual é? Sim, mas eu não sei o nome da música Tá bom, mas você sabe qual é Eu sei qual é Tá, então eu vou pra ela, ela sabe qual é É, mas eu não sei o nome da música, meninas Mas eu sei qual é Uma mania minha Uma mania Meu Deus Uma mania De passar a mão no cabelo muito E de ficar todo o tempo no telefone Ah, isso não é mania É um vício Não, é demais, é o tempo todo 24 horas por 48 Tu também E vocês aí também Qual é a mania, então? Ah, tem um monte Tem, essa de ficar pegando no cabelo De falar, levantar sua bolsa e ele assim Perceber, eu não percebo Sim E de ficar o teu tempo pegando esse cabelo E de ficar assim Com o dente Ah, isso eu nunca vi não Não prestei atenção não Já viu assim que tu já recomeu comigo antes? Eu me lembro Tô com amnésia O que eu faço quando eu tô nervosa? Ela trema o queixinho Isso é involuntário É o queixo que vai sozinho Não Não conta? Não Então o que é que tu faz quando tá nervosa? Meu Deus Com nervosa Com vergonha Ela deixa a cabeça assim Com o cabelo assim? Não Eu fico mexendo na mão Assim? Uhum Tô perdendo Qual palavra você me define? Roubei essa pergunta de tudo Uma palavra que define você Uma filha Ah, é só uma palavra É só uma palavra Não é uma frase Complicada a coisa também pra mim Porque tem tanta coisa É Obediente Muito Desde pequena Ela sempre foi muito obediente Quando eu falava Ela escutava Nunca precisei estar dando nela nada Muito obediente Então a palavra É obediente Uma menina Muito boazinha O que eu tenho vontade De mudar em mim? Os olhos Não O tamanho Não O cabelo não é Já foi Quando eu era pequena Eu queria mudar Ela muda, meninas Eu fico perdida O que é, então? O pé O pé Vai eu imaginar Com tudo Isso que ela reclama Eu vou imaginar que é o pé Meu Deus do céu O que eu tenho Ah, não Eu prefiro praia Ou piscina Eu penso que piscina Ai Finalmente Duas Qual o momento Meu e seu Que te marcou? Hum Ah, e o momento Que marcou Pra mim De todos Foi Quando você nasceu Mas eu não lembro Então Tá bom Então não conta Não Deixa eu ver Você grande Deixa eu pensar Grande Ah, um aniversário Dela Surpresa Que a gente fez Ela não sabia Que eu ia chegar Nesse aniversário E foi muito legal Muito emocionante Gostei muito Ficou marcante Nem tu lembrava, né Desse momento Foi ótimo Na festa dela De 15 anos Surpresa que a gente fez Que eu cheguei Dentro do momento Foi Acabou Acabou as perguntas Pois é, meninas Eu sou um desastre Nessas perguntas Que ela fez Eu acertei Três Com essa última Nem lembro No vídeo a gente vê É, três Mas é assim, né Filha que mora no Brasil Eu moro na Suíça É difícil Ela vai mudando Os gostos As coisas E eu não consigo acompanhar Meninas Um desastre Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Dá um okzinho E E o que? Dá um okzinho E E comenta E compartilha E se inscreve no canal Ok Beijo Tchau